Fala Fogão, tudo beleza? Eu tenho certeza que você é apaixonado pelo Glorioso assim como eu, mas também sei que nem sempre você tem tempo para ficar correndo atrás de notícias, 24 horas por dia lá, para ficar por dentro de tudo. Então por conta disso eu resolvi criar esse quadro com o resumão semanal do nosso Fogão, beleza? Então se você quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu essa semana com o nosso time do coração, vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno, eu sou Ricardo Abraão. Se você é mais um apaixonado assim como eu pelo Glorioso, pelo nosso Fogão, já puxa a cadeira e senta porque você está em casa. Fala galera, eu estou começando um quadro novo aqui, que é um resumão semanal do Botafogo, que eu sei que nem todo mundo tem tempo, né? Ficar 24 horas antenado aí, mas quer ficar por dentro das notícias do nosso clube. Então eu vou passar aqui um compilado de tudo que aconteceu essa semana, de forma resumida, sucinta, só para você ficar por dentro mesmo, mas muito bem informado. Então eu vou começar aqui com o suposto interesse do Botafogo, né? Na joia do Internacional, o Cezinha, que foi um dos destaques da conquista do Colorado na Copinha, foi camisa 10 e foi promovido também ao profissional, só que não está tendo muitas chances lá, não está sendo aproveitado. Então o jogador estaria insatisfeito querendo buscar novos ares, e o Botafogo foi ventilado aí, teve rumores de que o Fogão estaria interessado nesse jogador, mas Rottenberg veio a público falar que não buscou informações sobre ele. Então essa notícia foi perdendo muita força durante a semana. E além dele também o Jean Carlos do Náutico, só que esse foi confirmado mesmo pelo empresário do jogador, que o Botafogo sondou, mas não passou disso. Só foi uma sondagem mesmo, não tem nenhuma chance, foi completamente descartado, até porque a multa do jogador para sair para time brasileiro é de 5 milhões de euros, para fora 2 milhões de euros, e aqui para clubes nacionais 5 milhões de euros, o que é completamente fora da realidade do nosso clube. E na terça-feira chegou aquela notícia que deixou todo mundo aliviado e muito feliz, que foi o pagamento dos salários. Finalmente o Botafogo conseguiu acertar todos os salários dos funcionários e dos jogadores, dos funcionários do mês de maio até agosto, e dos jogadores dos últimos 4 meses que também foram quitados, o que deu uma tranquilidade muito grande para fazer aquele jogo decisivo contra o Vasco na segunda partida da quarta fase da Copa do Brasil. E aí chegamos na quarta-feira, o Botafogo fez a segunda partida com o Vasco, valendo vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, e conseguimos empatar, tínhamos a vantagem, porque ganhamos de 1 a 0 gol de Babi na primeira partida, e conseguimos empatar, e dessa vez o empate veio com aquele gostinho de vitória, porque a gente estava reclamando, né, muito empate, Botafogo de empate de regatas, aqueles empates no último minuto, que estavam tirando dois pontos nossos, dessa vez veio muito bem a calhar, porque nos deu a classificação para as oitavas de final, e junto a isso uma premiação, e veio muito boa hora, 2.6 milhões de reais, e o Botafogo nessa semana, além de colocar o salário em dia, nós conseguimos essa vaga, essa premiação, e também a próxima notícia, que foi a venda de Luiz Henrique. E a venda de Luiz Henrique surgiu como uma bomba para os torcedores alvenegos essa semana, a gente sabia que não ia conseguir segurar o garoto por muito tempo, né, surgiu o Olimpique de Marseille aí, com dinheiro na mão, querendo levá-lo, os primeiros valores foram de 10 milhões de euros, depois atualizaram para 12, e acabou se concretizando mesmo 12 milhões de euros, que fazendo a conversão para o Real, dá aproximadamente mais de 75 milhões de reais. O Botafogo tem direito a 40%, que dá uma faixa ali de 30, 30 e pouquinhos milhões de reais, que é um valor que realmente se transformou na maior venda do clube, ultrapassando até a do Dória. E uma coisa muito legal, um vídeo de apresentação do jogador lá no Olimpique de Marseille. O anúncio dele pelo clube francês homenageou o Garrin, uma mítica camisa 7 do Botafogo, contou com imagens aéreos do Newton Santos, porque é uma das graças do torcedor alvenegos na sexta-feira. Dá uma olhadinha no clube aí. E aí E aí E o futebol feminino do Botafogo contratou Jéssica Sanches, 19 anos, jogadora paraguaia da seleção e estava no Olímpia. Dá uma olhadinha no recado dela para você. O Bruno Nazário renovou com o Botafogo, mas não é uma renovação como as pessoas pensam de mais uma temporada. É devido a pandemia, o calendário brasileiro mudou muito, então as competições não vão terminar esse ano, vão terminar no início do ano que vem. Então essa renovação é só para prolongar um pouquinho a estadia do jogador para poder terminar essas competições. O Botafogo entrou em contato com o Hoffenheim e manteve as mesmas condições do contrato dele. Então muitos jogadores vão ter que passar por isso devido a esse problema aí da pandemia. E o Nazário a gente pode contar com ele até o final das competições. Em notícia fresquinha que saiu ontem, o Botafogo contratou no lateral direito o Gustavo Cascardo, jogador de 23 anos, ex-atletico paranaense. Indicação do professor Paulo Otuori, porque já trabalhou com ele lá e o jogador já atuou também nas categorias de base da seleção brasileira, sub-20. Mas também nós temos algumas estatísticas que o pessoal já apresentou até em outros canais da mídia botafoguense, que não são tão animadoras assim. Mas eu acho que a gente tem que ter calma, esperar ele chegar aqui, mostrar trabalho para depois a gente fazer a nossa análise um pouco mais aprofundada. E também Fernando já foi liberado pela diretoria, mas sim o contundido não vai renovar o contrato com o Fogão e o Barrandegui pode ser emprestado. Inclusive estão falando que o Cruzeiro pode ser destino do Barrandegui. Então o Gustavo Cascardo está vindo para disputar a posição com o Kevin. Galerinha, antes de falar aqui um pouquinho do pré-jogo do Botafogo e Atletico Aniense, eu quero te pedir humildemente, se você está curtindo o conteúdo do canal Botafogo Eterno, já se inscreva aí, atinja o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, compartilha para todos os grupos de WhatsApp, Facebook, para a família, dá aquela força porque o Botafogo Eterno hoje é pequeno, mas vai ser grande um dia com a sua ajuda. Amanhã tem jogão contra o Atlético Goianiense lá, jogo difícil, estão em boa fase, acabaram de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, mas com o Botafogo vai ser diferente. A gente precisa sair dessa situação incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro. E nessa partida, o Juan não vai jogar por conta do choque que ele teve na cabeça na partida contra o Vasco com o Leandro Castanho. Ele ficou hospitalizado durante a noite e não vai a campo amanhã. Calu também vai ser poupado. Marcelo Benevenuto, com desconforto muscular, também não vai a jogo. Então vamos para a aceração do fogão aqui, vou dar uma olhada na minha colinha aqui do GE. Lembrando que Guilherme Santos, em fase final de recuperação de lesão na coxa, ainda não volta. O provável time é Gatito no gol, Kevin, Forster que vai jogar pela primeira vez na sua posição de origem, vamos lembrar disso, Canu em excelente fase, Vitor Luiz, Renteria e Caio Alexandre. Ronda, que também não é 100% certo, Ronda tem a possibilidade de ser poupado, vamos ficar atentos nisso. Bruno Nazário, pode ser Luiz Otávio também. Calu não vai jogar, vai entrar Davi Araújo no lugar dele. E Matheus Babi ou Pedro Raul. Então vamos ficar atentos aí que pode haver atualizações nessa escalação, mas o Botafogo tem que ir para vencer essa partida. Estamos em posição muito complicada na tabela do Brasileiro, mas o time está rendendo bem e eu acredito muito na vitória. É isso aí fogão, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou legal esse formato, já deixa aí no comentário. Pô, gostei do resumão, Ricardo. Vamos fazer mais toda semana e eu vou trazer para vocês aqui, para vocês não precisarem ficar correndo até as 24 horas de notícias. Eu trago aqui no sábado tudo o que aconteceu na semana do fogão. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo você na próxima fogão. Fui!